1, 2, 3, 4 Boa tarde para vocês, boa tarde para vocês que rezam conosco agora pela Rede Vida de Televisão. Hoje nós queremos celebrar essa missa honrando os nossos santos, os nossos anjos, mas principalmente lembrando de Santo Inácio, do bem-aventuraço Inácio de Azevedo e seus companheiros, 39 companheiros, 39 companheiros. Inácio de Azevedo, gente, ele foi missionário aqui no Brasil, por volta de 1.500 e pouco, 1.540 e pouco. Inácio de Azevedo veio para o Brasil, era jesuíta e ele, depois de ter esse trabalho bonito aqui no Brasil, ele voltou para Portugal para que pudesse arregimentar mais pessoas para trabalhar nessa obra missionária bonita. No retorno para Portugal, ele foi interceptado por inimigos que, por causa da sua fé, por causa da fé de Inácio e de seus companheiros, eles foram martirizados, foram mortos. Inácio foi obrigado a ser, foi morto e jogado no mar e assim como seus companheiros. Foram mortos por causa da fé, perseguidos por serem católicos e por serem missionários. Rezamos hoje, lembrando de Inácio de Azevedo e os seus companheiros mártires, neste momento em que nós queremos testemunhar também a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós vamos pedir perdão nesse momento, pedir perdão dos nossos pecados, pedir que o Senhor nos perdoe e possa nos acolher na sua infinita misericórdia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rugueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos nessa missa, nós queremos trazer todas as intenções que vocês, neste momento, fazem, apresentam a Deus pelos seus corações. De modo particular, eu quero lembrar nessa missa hoje de Cláudio Pereira Goulart, falecido há sete dias. Cláudio, Cláudio Pereira Goulart, de São José dos Campos. Eu fiz o casamento do Cláudio ali, falecido há sete dias, rezamos por ele, rezamos por toda a família. Também quero lembrar aqui de Dona Diva Learde de Andrade, mãe do Rodrigo, aqui da Rede Vida, desculpa, vó da esposa do Rodrigo, né, da esposa do Rodrigo. Rodrigo é o nosso operador de áudio, rezamos, lembrando, Dona Diva faleceu esta madrugada. E todas as intenções dos nossos benfeitores e por todos os benfeitores, nós rezamos. Ó Deus, que escolhestes Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros para regarem com seu sangue as primeiras sementes do Evangelho lançadas na terra de Santa Cruz, concedei-nos professar constantemente, para a vossa maior glória, a fé que recebemos dos nossos antepassados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora a gente vai se alimentar com o pão da palavra e o Rodolfo vai fazer a leitura para a gente. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias, Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Foi visitá-lo o profeta Isaías, filho de Amoz, e disse-lhe, Isto diz o Senhor, arruma as coisas de tua casa, pois vais morrer e não viverás. Então, Ezequias virou o rosto contra a parede e orou ao Senhor, dizendo, Peço-te, Senhor, te lembres de que tenho caminhado em tua presença com fidelidade e probidade de coração, e tenho praticado o bem aos teus olhos. Ezequias prorrompeu num grande choro. A palavra do Senhor foi dirigida a Isaías. Vai dizer a Ezequias, Isto diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que vou acrescentar à tua vida mais quinze anos. Vou libertar-te das mãos do rei da Síria, junto com esta cidade, que ponho sob minha proteção. Então, Isaías ordenou que fizessem uma cataplasma de massa de figos e a aplicassem sobre a ferida, que ele ficaria bom. Perguntou Ezequias, e qual é o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Este é o sinal que terás do Senhor, de que ele cumprirá a promessa que fez. Eis que farei recuar dez degraus à sombra dos graus que já desceu no relógio solar de Acás. De fato, a marca do sol recuara dez graus dos que ele tinha descido. Estas são palavras do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Eu dizia, é necessário que eu me vá, no apogeu de minha vida e de meus dias, para a mansão triste dos mortos descerei, sem viver o que me resta dos meus anos. Eu dizia, não verei o Senhor Deus sobre a terra dos viventes nunca mais. Nunca mais verei um homem neste mundo. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de não deixar de existir. Minha morada foi a força arrebatada, desarmada como a tenda de um pastor. Qual tecelão eu ia tecendo a minha vida, mas agora foi cortada a sua trama. Ó Senhor, meu coração em vós espera. Por vós há de viver o meu espírito. Curai-me e conservai a minha vida. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus passou no meio de uma plantação, num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar as espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe, olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes, nunca lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele e nem a seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Me escute aqui o que a palavra de Deus vai dizer para você. Escuta uma coisa. Jesus é muito claro e diz, vocês não entenderam o que significa eu quero misericórdia e não sacrifício? Entendo uma coisa. O que é sacrifício, gente? No tempo de Jesus, no tempo de Jesus, no tempo que existia o templo, quando as pessoas tinham um pecado, quando as pessoas tinham uma conduta errada, quando as pessoas, de repente, elas faziam alguma coisa feia, algum pecado grande, o que elas precisavam fazer? Elas precisavam oferecer um sacrifício, um sacrifício no tempo. O que é o sacrifício? Você podia levar um par de pombinhos e aí você entregava para o sacerdote, ele sacrificava, derramava o sangue no altar e pronto, você tinha os seus pecados espiados. Ou então, se você tivesse deixado de ajudar a sua família, ajudar os pais, você ia lá no templo, levava lá um cabritinho, alguma coisa, e você colocava ali para o sacerdote e ele fazia um sacrifício. O sacrifício era imolar o animal, derramar o sangue em cima do altar e metade você punha fogo, subia aquela fumaça para Deus e metade eles eram, era depois servido ali para os sacerdotes. E Jesus fala, gente, o que vocês não estão entendendo uma coisa? Eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício, eu não quero que fique molando o pombinho, molando o cabrito, molando coisa em cima de altar. Não é isso que eu quero, eu quero é a misericórdia. Não me venha com essa história de dizer, você viola uma lei, você deixa o outro morrer de fome, você é preconceituoso e vem me oferecer sacrifício. Fala a verdade, eu quero é misericórdia. O que Deus quer de você? Fala o que vem para mim, o que Deus espera de você? Deus espera o que de você? Deus espera que você tenha um coração misericordioso? Nós precisamos acabar com esse tipo de religiosidade feita somente com rituais? Precisamos acabar com isso. Nós somos capazes de deixar alguém morrer de fome e ir à missa? Isso é um absurdo. Nós somos capazes de brigar na nossa casa, desrespeitar os nossos pais, viver no inferno e depois incomugar? Que tipo de religião é essa que nós não trazemos para dentro do nosso coração? Que tipo de religião é essa que nós não tiramos da igreja e levamos para dentro da nossa casa? Eu quero é misericórdia. E não essa repetição de sacrifícios? E não essa repetição de rituais que a gente às vezes faz? Eu quero é misericórdia, diz o Senhor, clamando, pedindo. Nós às vezes somos hipócritas demais, hipócritas, somos ranzizas, rabugentos, temos dentro do nosso coração ódio, arquitetamos às vezes destruir o outro, fazemos fofoca, falamos mal dos outros na internet e depois viemos aqui na igreja com a cara mais lambida do mundo, querer dar uma de santo? Eu quero misericórdia e não sacrifício. É isso que o Senhor pede. E misericórdia é ter um coração que esteja disposto a amar até as últimas consequências. Misericórdia é um coração que esteja disposto a acolher quem é miserável. Misericórdia é você estar disposto ao perdão a todo tempo. Misericórdia e um coração misericordioso é como o coração de Deus. Sede misericordiosos como o vosso Pai do céu é misericordioso. Eu quero é isso, misericórdia. Nós vamos preparar a nossa mesa da nossa refeição, pão e vinho, que serão transformados em corpo e sangue do Senhor neste mundo. Misericórdia é um coração que esteja disposto a acolher. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor Deus acolhido, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido, que vos agrade, Senhor nosso Deus. Lavai-me das minhas faltas. Purificai-me, Senhor, dos meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, ó Deus, as nossas oferendas e fazei que sejamos fortalecidos pelo mesmo sacrifício que sustentou no martírio o bem-aventurado Inácio e seus companheiros. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Então demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, pelos mártires Santo Inácio e seus companheiros que confessaram o vosso nome e derramaram o seu sangue como Cristo, manifestais o vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna com todos os vossos anjos e santos, nós os aclamamos, dizendo a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito Santo, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu. E deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Toma o meu sangue. Eis o mistério da fé. Anunciamos Senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois a memória da morte e a ressurreição do vosso filho Nós os oferecemos ó Pai o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornasses dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir E nós os suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo E com todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição Lembro hoje de Cláudio Pereira Goulart, falecido há sete dias Também quero lembrar nesse momento de Dona Diva Learde de Andrade, falecida nesta madrugada Trazemos aqui todos os nossos benfeitores falecidos e também rezamos agora por todos aqueles Que são apresentados em seus corações Trazemos com saudade, mas com certeza da vida eterna Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face Enfim nós os pedimos Tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com os santos apóstolos Com o Santo Inácio e seus companheiros E com todos que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra, toda glória Agora e para sempre Amém Eu quero convidar você para rezar todos juntos agora A oração que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado Protegidos de todos os perigos Quanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olhe os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre com vocês O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Senhor Jesus Cristo Vosso corpo e Vosso sangue Nós vamos receber Se torna para nós Causam urgência e obtenção Mas Vossa bondade Nesses quartos Tentamente para nós Quem come a minha carne Quem bebe o meu sangue Permanece em mim e eu nele Eis aqui o Cordeiro de Deus Aquele que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno De quem treze minha morada Mas dizerei uma só palavra E serei salvo Corpo e sangue de Cristo Nos guarde para a vida eterna Amém Se o grão de trigo Não cai na terra E não morre Fica sozinho Mas se morrer Produzirá muitos frutos Amém 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 Ave Servus et humilis Amém Amém Servus et humilis A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sendo mártires, testemunhas também da fé O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela gloriosa intercessão da Virgem Maria, nossa mãe Desça sobre vós e as vossas famílias A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Permaneçamos em paz E que o Senhor sempre, sempre Nos acompanhe Graças a Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL